Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, é que tá com a forte na sua vida, eu já sofri por amor, não vai tomar, mas agora o tu aço Quem chorou que ama, eu tô mentindo, mas agora o meu pai desfala que ama, e ninguém E no outro dia liga e fala que o meu pai E no outro dia liga e fala que o meu pai E no outro dia liga e não se пう E no outro dia liga e fala que o meu pai Ai, 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 fazes tripitezi na minha cama Joga essa arroba e tá na minha direção piranha Sabeu que é, já que tudo tá de pras na vamba E no outro te liga e fala que me fala Tira e tripeitezi na minha cama Joga essa arroba e tá na minha direção piranha E não vai tudo ficar lendo pra que me ama Vai, 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 vai Fala que ama e eu tô mentindo menina E eu sou artista, focada e capacitada É que tacar forte na sua mãe Eu já sofri por amor Eu já sofri por amor Mas agora o teu e salar do corpo do pai E salar do corpo do pai Chega aquela vez Vai, vai, vai Vai, vai E no outro dia liga e fala que me amarrar E no outro dia liga e fala que me amarrar E no outro dia liga e fala que me amarrar Porque me amarrar não tem quem não quer E no outro dia liga e fala que me amarrar E no outro dia liga e fala que me amarrar Fazer trepitizo e na minha cama Joga essa rapetana na direção piranha Sabe que é jato, tudo tá de pé na banda Vem no outro, te liga e fala que me tampa Fazer trepitizo e na minha cama Joga essa rapetana na direção piranha E não vai, não vai, não vai Vai, não vai, não vai, não vai Vai, não vai, não vai, é gostoso Me fala que ama, eu tô mentindo menina E eu sou artista, pocada e capacitada É que tacar forte na sua vida E eu já sofri por amor Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Chega que ela vem Vai, não vai, não vai, não vai 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 Vai, não vai Vai, vai Vai, vai E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama Vai, 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 vai